Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, que hoje vem do Salmo 124, versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Este é o amor de Deus. Muitas vezes, por falta de vigilância, podemos cair no laço dos passarinheiros. Podemos aí cair no laço que o maligno armou para nós, mas aí ao fim, não. Ainda há esperança. Claro que vai ter que haver perseverança, esforço e esperar em Deus. E clamar dia e noite. Mas no tempo do Senhor, o laço será quebrado e você voltará a se ver livre. Mas lembre-se, continue vigilante para não perder a sua alma, cair no laço de novo e perder a sua alma. Então, em nome de Jesus, nós que alcançamos a graça de Deus de vermos o laço quebrado, nos mantenhamos em adoração, louvor e buscando a Deus de noite. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Senhor, obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia por nos livrar do laço que muitas vezes caímos, ó Pai, por falta de vigilância, por falta de estarmos firmes contigo. Que em nome do Senhor Jesus venhamos a trilhar o caminho do arrependimento e vamos agradecer dia e noite pelo livramento que só o Senhor pode nos dar. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu orei e amém. Lembre-se, permaneça livre em Cristo. A única liberdade que existe é esta. Jesus te ama. Amanhã de manhã é o sinal do dia. A paz! A paz!